A FENAPRO completou 35 anos e tem certeza de estar no caminho certo. Porém, sabe que tem muito o que fazer nesses dias que andam por aí. Estamos recebendo a Alexis Paglalini. É muito bom ter você aqui. É um grande prazer, Raul. Alexis, que é superintendente da FENAPRO, vai nos falar um pouco a respeito desse caráter nacional da entidade. Não é isso? Que realiza um hot show muito importante e que tem andado Brasil afora falando para as agências, falando para todo o mercado da área de comunicação. É isso mesmo. A FENAPRO é a federação nacional das agências de propaganda. Ela abriga, embaixo desse guarda-chuva FENAPRO, você tem os sindicatos patronais, os Sinapros, Sinapro São Paulo, Sinapro Rio. Então, a gente entende que a nossa missão é melhorar o ambiente de negócio para todas as agências. E como é que a gente faz isso? A gente procura levar para as agências um pouco do que a gente consegue captar de tendências e de necessidades no mercado e faz isso andando pelo Brasil. A nossa capilaridade está em todos os estados, seja a FENAPRO diretamente ou cada um dos Sinapros estabelecidos. Então, esse último roadshow que você se referiu, a gente levou o gestão total. Por que gestão? Pois é, as agências, historicamente, eu estou nesse mercado há mais de 30 anos, sempre foi uma indústria criativa. E você, aquela história de ter as boas ideias. As boas ideias e as péssimas administrações. Exatamente, é isso mesmo. Então, como havia uma remuneração sempre muito mais farta, a administração ficava no segundo plano e tudo bem, todo mundo vivia bem assim. Só que os novos tempos são outros. A gente tem tempos agora bicudos que exigem muito mais atenção à administração. Então, a gente levou quatro aspectos de gestão para as agências. Gestão financeira, gestão operacional, gestão de conteúdo, que cada vez se prolifera mais o conteúdo, a comunicação, e gestão de projetos, que também é um caminho de gestão, que o próprio mundo digital mostra para as agências de propaganda. Levou expertos, levou o Antônio Lino Pinto para falar de gestão financeira. Alta competência. Ninguém é melhor do que ele. Levamos o Daniel Queiroz, que é do grupo Duca, lá do Nordeste, da Ampla, também excelente, entusiasta de gestão operacional. Para falar de gestão de conteúdo, levamos a Woodwin, que é uma empresa holandesa que tem toda uma plataforma de gestão de conteúdo. E de projetos em cada lugar, a gente levou um profissional diferente. A gente fez isso em São Paulo, no Rio, em BH e Recife. Agora a gente tem uma extensão, vamos para outras praças, já está decidido que nós estaremos em Florianópolis no dia 26 de agosto, que é quando acontece o Mídia Sul. Então, no dia seguinte, o Mídia Sul, a gente faz um encontro de gestão lá no Sul. E aí outras praças que a gente está vendo agora para estender esse Roadshow. Bom, mas nesse mesmo espírito do Brasil, você tem o Van Pro. É o seguinte, todo mundo pergunta, como nós temos essa visão de todo o Brasil, todo mundo pergunta, escuta, como é que está o mercado lá, hein? Como é que está na Bahia? Está como aqui? Como é que está lá no Sul e tal? E com base nisso, a gente criou uma pesquisa de ambiente de negócios. Daí vem o Van, né? Que ele dá a visão de ambiente de negócios da propaganda. E a gente teve numa primeira rodada do primeiro trimestre de 2017, a ideia é que seja trimestral. Então, a gente pega o ambiente de negócios para as agências naquele trimestre. Então, a gente mediu com as agências como é que foi o primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. A gente fez esse campo em abril e agora a ideia é que trimestralmente a gente entra em julho para falar do segundo trimestre, sempre se referindo ao que passou e ao que virá. Então, a gente tem, por exemplo, os resultados. O primeiro trimestre foi pior que o ano passado. Já o segundo trimestre já tinha uma perspectiva de melhora e para 2017 uma melhora ainda maior. Mas, assim, é bom que é dinâmico. A gente vai agora ver se o segundo trimestre realmente vai realizar a expectativa que foi criada pelos próprios empresários da propaganda. Nós estamos falando aqui de vários trabalhos, né? Porque é bastante atuante a FENAPRO. A condução na área jurídica, como é que vocês têm realizado? Como é que vocês levam isso até as agências de várias partes desse Brasil? É um dos pontos mais fortes da FENAPRO. A FENAPRO realmente tem a sorte de contar com uma das figuras mais emblemáticas da propaganda brasileira, que se chama a doutora Helena Zoya. E ela dirige essa assessoria jurídica. E a gente recebe solicitações, seja de licitações públicas, né? Muitas vezes a gente é... Assim, há um questionamento da forma com que as licitações são feitas. E nós até fazemos, orientamos uma intervenção, né? Para uma impugnação, às vezes, de licitações que não estão regidas pelas melhores práticas, né? Então, esse é um trabalho muito importante da FENAPRO. A gente, não botei números de cabeça aqui, mas são centenas... Imagino. De consultas que são feitas e que são muito bem conduzidas para a doutora Helena e sua equipe. E a nossa equipe interna também na FENAPRO, que também já toca isso há muitos anos. São 35 anos de história, né? Obrigado, Alexis. Parabéns pelo trabalho à frente da nossa FENAPRO. Sucesso sempre, não é isso? Porque nós precisamos que esse mundo da comunicação continue ativo. As nossas agências sempre muito criativas. Muito obrigado.